Algo mais que é negro e eu amo por ti Angola parou quando eu te escolhi Para ficar aqui, me fazes tão feliz Ninguém acerta assim E essas novinhas não podem te preocupar Porque não sabem o que teve de passar Para chegar aqui, ai como eu soube Cuidaste bem de mim Tu não é da Versace Ei do tempo do São Paulo Teu amor é coisa séria, mamã É séria, mamã É séria Ai, ué Mano, tu não é do Merced Tio E do tempo do São Paulo Teu amor é coisa séria, mamã É séria, mamã É séria É pra ti que eu vivo É pra ti que eu vivo Ei, ei É pra ti que eu vivo Ei, ei É pra ti, mamã É pra ti, mamã É pra ti, mamã É pra ti, mamã Ei, ei Oh, mamã Ei, ei Te alegria Te alegria Mano, alegria Mano, alegria Amor é tudo Sagrado é tudo Amor És tu Tu não é da Versace Ei do tempo do São Paulo Teu amor é coisa séria, mamã É séria, mamã É séria Ai, ué Mano, tu não é do Merced Teu amor é coisa séria, mamã Deu amor é coisa séria, mamã É séria, mamã É séria Ai, ué É pra ti que eu vivo Ei, ei É pra ti que eu vivo Ei, ei É pra ti, mamã É pra ti, mamã É pra ti, mamã Ei, ei É É pra ti que eu vivo Ei, ei É pra ti que eu vivo Ei, ei É pra ti, mamã É pra ti, mamã É pra ti, mamã Aviso